Nesse vídeo vamos tratar de um assunto que você quase não vê aqui na internet que é a respeito de guia para disco de serra de bancada Guia que eu falo é aquela peça, uns chamam de faca também que fica após o disco da serra de bancada Essa peça é muito importante na questão de segurança porque é ela que vai evitar de um rebote da madeira da peça que você estiver cortando ali Ela evita também que a madeira prense o disco após o corte desde que ela esteja dimensionada corretamente A faca que tem lá na minha serra ela é para um outro disco, o disco original da máquina Ele era um disco mais fino Eu troquei para um disco mais grosso e eu tenho que fazer a substituição dessa faca Eu já comprei a chapa de metal e eu vou mostrar todos os detalhes para vocês para estar fazendo a guia da sua serra de bancada Bora lá! Bom pessoal, essa é a guia original dessa máquina Eu colei até uma fita de borda aqui para aumentar a espessura dessa chapa Porque esse disco é um disco de 2.6mm de vidya Já essa chapa de metal tem 2mm de espessura Quando eu estava cortando o MDF, algumas vezes o MDF prensava o disco aqui na parte de trás Estou com essa roupa aqui, estou mexendo com o metal aqui e já aproveitei para estar fazendo essa peça E então, o MDF, ele acabava prensando o disco aqui na parte de trás E com essa fita aqui ele tinha resolvido parte do problema Só que essa fita acaba agarrando o MDF Se fosse no metal, o metal escorrega com mais facilidade do que em comparação com a fita Só para vocês verem, deixa eu pegar um bloquímetro aqui Essa é a medida da vidya 2.6mm Essa é a espessura da chapa da guia original 1.9mm 2mm Com a fita de borda que eu tinha colado aqui Ela tinha ido para os 2.6mm Eu comprei essa chapa de metal já na medida correta com os 2.6mm Um outro detalhe Essa guia tem uma peça que é de proteção do disco aqui em cima Eu não uso, eu acho aquilo lá horrível Eu já marquei o limite do disco Porque eu já vou fazer essa peça menor Para quando eu precisar de fazer algum rasgo na madeira Eu não ter que remover essa peça Para fazer a marcação aqui do metal Vou utilizar esse marcador Marcador que você encontra em papelaria Só posiciono a peça aqui em cima E faço o desenho de todos os rasgos dela aqui Aqui já tem o desenho da nova guia O diâmetro dessa parte aqui Ela dá 7mm Eu vou fazer dois furos em cada canal desse Eu vou fazer um furo aqui E outro aqui na curva Outro aqui e outro aqui E o resto dos cortes eu entro com a tico-tico Fica mais fácil e dá um acabamento melhor Depois eu venho com o acabamento na lima Antes eu vou fazer uma punção no metal Que é uma marcação para fazer a furação Para ela ficar perfeitamente onde eu quero Marcações feitas Agora é fazer a furação Eu vou fazer um furo guia antes Com uma broca de 3.5mm E depois eu vou para a furação final Vou fazer uma marcação Vamos lá. Vamos lá. Furos realizados. Vocês viram que eu furei primeiro até a metade da chapa mais ou menos de um lado e depois eu furei do outro. Isso evita a rebarba na saída da chapa, ficando dessa forma aqui. Agora é passar tico-tico nessa peça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A parte do corte com a tico-tico já foi feita, que era essa curva e esses detalhes aqui do encaixe lá na base da máquina. Aqui é a marcação máxima que eu quero essa peça. Eu vou traçar uma linha com um esquadro aqui e esse corte eu vou fazer ele na esmerilhadeira. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois de cortar, dá o acabamento com a lima e dá o acabamento com a lixa 320. Esse é o resultado final em comparação com a original. Essas duas peças eu cortei com a guia original. Ela deu uma lascadinha de leve, mas na parte de baixo ela não lascou. Porque esse lascado aqui é o lascado que veio de baixo para cima. Ou seja, nessa parte aqui da lâmina, quando estava com a guia original, ela não dá esse espaço da madeira. Por isso que deu esse lascado aqui de baixo para cima. Aqui o MDF amadeirado também. Esse disco, ele é excelente. Ele é um disco da Makita, próprio para MDF. O modelo dele, B49-585. E essas duas peças aqui foram as que eu cortei com essa guia que ela tem a mesma espessura das vidas do disco. Essa é a face de saída do MDF. E essa aqui é a face da parte de baixo. Em ambos os lados, o corte perfeito, perfeito. E o detalhe, que é uma serra de bancada comum. Essa serra é a MLT100 e ela não tem riscador. Apenas o disco próprio para MDF. Esse disco, eu tenho até que fazer a limpeza dele. E eu vou postar essa limpeza aqui no canal. Já estou usando ele há bastante tempo. E ainda não fiz nenhuma reafiação. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo dedicado de todos os detalhes desse disco. Beleza? A respeito de fazer canal no MDF com a lâmina. Vou deixar ela um pouco mais baixo que a altura do MDF. E o porquê que eu fiz essa guia desse tamanho aqui. Tem algumas guias que ela vem só, como se fosse uma faquinha aqui mesmo. Tipo um canivetezinho. Que ela pega só até aqui. Na hora que termina o corte, se você estiver fazendo o canal, querendo ou não, essa face maior, ela dá um apoio extra no MDF aqui no final. Se ela estiver curta demais, o MDF pode acabar saindo aqui no disco. Por isso que eu fiz ela maior. Vou passar uma peça para mostrar o canal. Essa é a questão que eu falo da altura. O guia está pouca coisa mais baixo que o disco. É questão de 2mm mesmo mais baixo. O MDF passa no disco. Na hora que ele chega ali na parte da guia de disco, repara que o corte está acima. Dessa forma, a guia pega apenas nas laterais do MDF. Como ela é da mesma largura das vidas, o encaixe aqui é perfeito. Por isso que ele dá... O dedo estava na frente aí da câmera. Mas por isso que ele dá essa estabilidade a mais no MDF. E melhora a qualidade do corte. Esse é um tipo de usinagem que eu faço aqui na serra de bancada. Essa usinagem aqui eu fiz com essa guia. E olha a qualidade que ficou. Esse tipo de cava aqui, eu faço geralmente para fundo de gaveta de 6mm. Aí ela encaixa aqui. Eu deixo aí 1mm, 2mm aqui da capa aqui do MDF, do revestimento do MDF. E venho com os parafusos de topo aqui no MDF de 6mm. E ele entra para dentro aqui do MDF de 15mm. É uma forma que eu faço aí há bastante tempo. E fica muito resistente. Não dá problema. Diferente daquela cava quando faz... Tipo essa cava aqui, que às vezes ela costuma estourar para baixo aqui. Tipo algum peso, alguma coisa do tipo. Eu prefiro dessa forma aqui. Eu acho que fica mais resistente. Bom pessoal, é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você que tem uma serra de bancada e está com algum problema em qualidade de corte do MDF. Se você chegou até aqui, dá aquela força aqui no canal. Curte, comenta, compartilha. Se você é espectador novo, dá uma força aqui também. Se inscreva aqui no canal. E galera, eu vejo vários espectadores recorrentes. Porque eu sempre estou olhando as métricas do canal para melhorar ao máximo o conteúdo para vocês. E sempre vejo espectadores recorrentes que não se inscrevem no canal. Dá aquela força galera. Se inscreva que vai ajudar demais no engajamento do canal. E é isso pessoal, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários que eu ajudo vocês da melhor maneira possível. Beleza? Até o próximo vídeo pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho